Olha, a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Cadeia Alimentar 2, que investiga desvios de merenda escolar. Foram 27 mandados de prisão expedidos, entre eles está o de um empresário da região de Rio Preto. Melissa Alcântara está na Polícia Federal da cidade e ao vivo tem as informações desse caso pra gente. Bom dia, Melissa. Olá, Casa Grande. Um bom dia pra você e pra todo mundo que nos assiste. Olha, a informação que a gente tem é de que esse empresário, ele era dono de um colégio particular aqui de São José do Rio Preto. E ele já teria sido investigado pela Polícia Federal por suposta fraude em licitação para compra de uniformes na cidade de Barretos. Neste caso, a situação foi encerrada, a investigação foi encerrada. Mas desta vez, ele teria sido preso porque teve o nome citado na primeira fase desta operação que está sendo realizada hoje. Ele seria dono também de uma empresa que já decretou falência de distribuição de kits escolares. E esta empresa, então, que teria participado destas fraudes no caso do fornecimento da merenda escolar, a situação que está sendo investigada hoje. Ele foi preso na casa dele, um condomínio de luxo aqui de São José do Rio Preto. Nós tentamos falar com o advogado dele, mas o advogado, a secretária, disse que ele estava em reunião e não pôde nos atender. Como você disse, ao todo foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão em várias cidades do estado. A investigação é da Polícia Federal e também do Ministério Público da cidade de Ribeirão Preto e apura, então, irregularidades em procedimentos licitatórios e desvio de verbas relacionados à compra de merenda escolar em 50 cidades do estado de São Paulo. Ex-prefeitos, vereadores, secretários e empresários são investigados pelos crimes de organização criminosa, fraude a licitações, falsidade ideológica, corrupção passiva, prevaricação e também corrupção ativa. O empresário, então, está preso aqui na carceragem da Polícia Federal em Rio Preto. A coletiva de imprensa está acontecendo lá na cidade de Ribeirão Preto, que desencadeou toda essa operação. E nós vamos continuar acompanhando, então, essa história, Casa Grande. Exatamente isso. É um caso que chama bastante atenção. Primeira fase da operação foi feita em maio de 2018. Agora, a segunda fase hoje, com a Melissa Alcântara, está trazendo os detalhes para a gente aqui na tela do SBT. É toda a operação, toda a movimentação sendo feita, né? Origem em Ribeirão Preto, com desdobramentos em outras partes do estado. Por isso que acabou respingando aqui na nossa região. Obrigado pela participação, viu Melissa, ao vivo, aqui no nosso SBT Interior, primeira edição.